Música Boa noite, em São Tomé e Príncipe não há ninguém que não reconheça que a reforma da justiça é uma condição sine qua non para que a nossa democracia ande com pés firmes, disse hoje o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, no Aeroporto Internacional momentos antes de deixar São Tomé com destino a Lisboa para uma visita privada de 15 dias. Trata-se de uma visita privada a Portugal, ainda assim Pinto da Costa durante a sua estado não vai deixar de abordar com as autoridades portuguesas aspectos atinentes à cooperação entre os dois países. Vamos abordar a cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal a fazer um balanço geral de como é que essa cooperação tem evoluído e ver se damos um passo mais no sentido de que essa cooperação seja cada vez mais dinâmica. Uma dinâmica que apesar das dificuldades atuais por que passa Portugal, o Presidente da República classificou de bom estado de cooperação entre São Tomé e Príncipe e Portugal. Era só bom, sabemos que Portugal tem dificuldades atualmente, compreendemos isso, mas mesmo dentro, mesmo com as dificuldades que Portugal conhece atualmente, mesmo assim a nossa cooperação não diminuiu com Portugal. Ainda antes de deixar o país esta sexta-feira com destino a Lisboa, ouviu-se uma primeira reação do chefe de Estado de São Tomense sobre a polémica instalada em torno da proposta de lei do governo para a criação de um Conselho Nacional da Justiça no âmbito das reformas do setor judiciário. Manuel Pinto da Costa foi peremptório. Eu creio que aqui em São Tomé e Príncipe não há ninguém que não reconheça que a reforma da justiça é uma condição sine qua non para que realmente a nossa democracia ande com pés firmes e se desenvolva. Não há ninguém que não saiba que uma reforma da justiça é importante. Toda a gente aceita isso. Pode haver leituras diferentes disso, daquilo, mas eu estou convencido que os diferentes autores encontrarão de certeza absoluta forma de superar essas dificuldades secundárias. Nesta sua visita privada de 15 dias, o presidente de Santo Mense faz-se acompanhar dos assessores para assuntos diplomáticos e de imprensa. Pela primeira vez, o presidente da República reagiu ao caso dos dois navios capturados pela Guarda Costeira 15 de março, cujos comandantes foram condenados pelo tribunal a três anos de prisão. Para Manuel Pinto da Costa, tudo deverá ser feito para que haja um espaço de diálogo para a rápida resolução da situação. É conhecido, os navios que estão cá foram detidos e acontece que infringiam as regras normais, que foi um atentado à nossa soberania. e acontece que houve julgamento, os resultados de julgamento são conhecidos. Durante enquanto estava no foro judicial o presidente da República, não se pronunciou e nem se devia pronunciar-se. E sabemos que houve reações altamente negativas da outra parte, inclusivamente com algumas ameaças que foram feitas a Santo Mense. Eu não sei se tiveram também a ideia de escrever uma carta ao presidente Mandela, talvez isso não sei. Mas o que é verdade é que nós iremos tudo fazer para que realmente, e agora que podemos intervir, fazemos tudo fazer para que realmente haja um espaço de diálogo para resolvermos rapidamente essa situação, sem abdicar de maneira nenhuma dos nossos direitos. Os projetos de revisão da lei eleitoral e de financiamento dos partidos políticos estiveram hoje em debate no Palácio dos Congressos durante a jornada parlamentar do MLSDP-PSD. Os socialdemocratas pretendem, com o evento, encontrar um ponto comum com os demais partidos que sustentam o governo, para que no momento de discussão e votação das respectivas leis, todos possam ter a mesma linguagem. A lei eleitoral de 11-90 e a lei de financiamento dos partidos políticos de 9-2004 vão ser alteradas. As propostas de revisão já foram submetidas à Assembleia Nacional pelos partidos PCD e MLSDP-PSD, respectivamente, e esta jornada parlamentar dos sociais-democratas surge como um trabalho de casa para que no momento de discussão e aprovação das duas referidas propostas de revisão no Parlamento, a plataforma de partido que sustenta o governo e que forma a maioria na Assembleia Nacional possam ter a mesma linguagem. No Parlamento possamos usar uma mesma voz e podermos defender as nossas posições. Para além da lei eleitoral e de financiamento dos partidos políticos, o Estatuto de Cargos Públicos e o Projeto de Lei sobre o Enriquecimento Ilícito dos Responsáveis de Cargos Políticos são alguns diplomas que o MLSDP-PSD pretende ver aprovado e ou alterado na próxima legislatura. Hoje falamos da lei eleitoral e do financiamento dos partidos políticos. Nós pretendemos rever a lei sobre o Estatuto de Cargos Políticos e, por que não, já introduzimos na Assembleia Nacional, no passado período eleitoral, uma lei sobre o enriquecimento ilícito dos responsáveis de cargo político e dos altos funcionários do Estado. Gostaríamos de ver esta lei aprovada pela Assembleia Nacional. O Partido de Urboc considera que essas reformas são necessárias para dignificar as instituições e fazer com que o país funcione. Estas e outras leis que vamos apresentar durante esta próxima sessão legislativa são leis de interesse nacional. São reformas que pretendemos fazer para que o país possa funcionar, para dignificarmos as instituições e precisamos que haja em torno delas um amplo consenso. A jornada do MLSDP-PSD teve lugar no Palácio dos Congressos. Para além dos seus militantes, contou com a presença de responsáveis políticos de outras forças políticas do país. Política habitacional e metodologias não convencionais de construção e ordenamento territorial foram temas de três seminários que decorreram no país. Uma iniciativa do governo brasileiro, em parceria com o Ministério das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, no âmbito do projeto de apoio ao desenvolvimento urbano de São Tomé e Príncipe. Durante dez dias, arquitetos, juristas, engenheiros e quadros técnicos de diferentes empresas participaram numa ação de formação nas áreas de ordenamento territorial e cadastro imobiliário, legislação habitacional e produção de blocos de agila e cimento. Uma ação de formação que simboliza um avanço significativo no quadro do projeto de cooperação entre o governo brasileiro e santonense e que visa o desenvolvimento urbano do país. Nós juntamos aqui nesta sala várias valências de formação que resulta do facto de, há um tempo atrás, foi identificado um problema. Foi identificado um problema que tem a ver com setores de ordenamento do território e urbanismo, construção e habitação. Uma vez identificado o conjunto de problemas, começamos a pensar de que forma poderíamos estruturar para responder com uma equação acertada em resposta a estes problemas. Nós partimos à procura de soluções e encontramos uma resposta do lado da cooperação brasileira com o apoio técnico da Caixa Econômica Federal. Nós passamos duas semanas aqui de profunda realização profissional e fazemos isso com muita alegria, muita satisfação de a gente estar aqui aprendendo com vocês. E nós levamos muito aprendizado de vocês, sempre. Na parte do ordenamento do território, nós vimos algumas coisas muito bacanas acontecerem aqui. Ideias bonitas, ideias modernas, do que tem de mais moderno no mundo já, que a gente já tem como meta, como visão, trabalhar em Santo Améio Príncipe. E parte dela começa a ser realizada agora, com os equipamentos, com os sistemas que foram deixados pelo projeto aqui, pela capacitação iniciada. E nós sabemos que vocês já estão dando sequência a essa capacitação. Nos deixa mais felizes ali. Significa que isso vai ter continuidade e vai ter muita continuidade e muitos bons frutos. Um projeto de grande impacto social para o país, de acordo com o embaixador do Brasil. Esse é um dos projetos de maior receptividade pela sociedade civil santo-almense. E tenho certeza absoluta que no campo do social, ele faz uma conexão perfeita com outros projetos que o Brasil aqui desenvolve, no campo da educação e também no campo da saúde. Eu acho, na verdade, uma semana sempre muito pouco para tanto que se quer transmitir em matéria de conhecimento. O formato dos 15 dias ajuda muito a essa transmissão de conhecimento. Acho que, do ponto de vista social, é indiscutível que esse projeto tenha uma importância muito grande. Uma iniciativa aplaudida pelos formandos que consideram ter as ferramentas necessárias para melhor dar resposta às exigências profissionais. Nessa cerimônia de encerramento, garantimos às vossas excelências que, durante essas duas semanas de formação, os ensinamentos transmitidos vieram contribuir para o fortalecimento do nosso leque de conhecimento, o que irá ajudar a dar resposta nos nossos locais de trabalho, pois o desenvolvimento urbano é uma questão planetária. Em nome dos formandos, termino apresentando os nossos sinceros agradecimentos à Embaixada do Brasil pelo apoio que vem prestando no âmbito do projeto e que ações desta natureza continuem sempre a ter lugar, contribuindo assim para o desenvolvimento do nosso país. A cerimônia de encerramento decorreu no auditório do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe com a atribuição de certificados de formação. O turismo e a água, proteger o nosso bem comum, é o tema de reflexão para este ano no Dia Mundial do Turismo que hoje se assinala o Ministro do Comércio, Indústria e Turismo, de Mostra-Nespírios dos Santos, defende um turismo mais sustentável para São Tomé e Príncipe. Mensagem do Ministro para ser acompanhada na íntegra no espaço em destaque a seguir a este telejornal. E por falar em turismo, terminou hoje a primeira fase de formação em Hoteleria e Turismo organizada pelo Governo com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos operadores econômicos no setor turístico e hoteleiro. Cerca de 70 pessoas receberam formação em áreas como Relações Públicas, Empregado de Mesa, Marte em Turismo e Inglês. A primeira fase da formação terminou hoje numa cerimónia presidida pelo Ministro do Comércio, Indústria e Turismo, que sublinhou a importância de se melhorar a qualidade dos serviços prestados aos turistas no país. Esta formação é financiada pelo Governo e enquadra-se no âmbito da estratégia do Ministério do Comércio, em Indústria e Turismo, na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos operadores econômicos do setor de turismo e hotelaria. O Governo elegeu o turismo como um dos pilares de desenvolvimento sustentável de Santo Meio-Príncipe e para que este desiderato se concretize, impõe-nos o dever de criar e melhorar a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos turistas que escolhem Santo Meio-Príncipe como destino turístico. O desenvolvimento sustentável do país passa pelo desenvolvimento do setor do turismo, onde a formação de quadros é uma meta para pôr fim ao déficit dos recursos humanos no setor. Entendemos que só com a formação é que podemos acabar com o déficit dos recursos humanos que existe no setor do turismo e hotelaria e, ao mesmo tempo, qualificar a mão de obra existente para novos investimentos que surgirão no país neste setor. Aproveito a oportunidade para chamar a atenção à transversalidade do turismo pela sua implicância com os outros setores da sociedade, com os outros setores econômicos e a sociedade civil em geral. Os participantes congratulam-se com a iniciativa do Ministério do Comércio, Indústria e Turismo em parceria com a Agência de Formação e Emprego e sentem-se prontos para abraçar novos desafios. Essa iniciativa é de louvar, espero que não pare por aqui, que desenvolva, que também outras instituições possam acompanhar o comportamento que a direção do turismo teve para que os jovens possam formar e obter mais conhecimentos assim como nós tivemos. Eu achei uma formação muito importante, isso porque sabemos que o dia que passa, o nosso país vai desenvolvendo pouco a pouco, então necessita de jovens, homens formados para poder representar o país. É uma formação muito lógica, isso cabe a ser de uma forma razoável para todos. Eu diria que é uma formação muito importante mesmo em termos de conhecimentos que aprendemos dia a dia e para estarmos preparados para receber pessoas estrangeiras. A cerimónia de encerramento da primeira fase de formação de hotelaria e turismo e a entrega de certificados decorreu no Centro Cultural Português. Cinco diplomados pelo UCAI foram distinguidos pela instituição. Foi durante a cerimónia de abertura do novo ano letivo no Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática. Com esta atividade em grande estilo, o Instituto Universitário de Contabilidade e Administração e Informática arrancou o seu ano letivo 2013-2014. A universidade está em construção e a reitoria prevê melhorias para o ano 2014. No ano 2014, o UCAI, a partir do seu Centro de Investigação Científica, vai se orientar principalmente para a pesquisa nas áreas que Santo Meio Príncipe apresenta vantagens comparativas, com o objetivo de se transformar numa instituição universitária de ensino e de investigação. Alguns dos nossos trabalhos técnicos e científicos estão a ser publicados no mensal do país, a Era do Petróleo, que podem ser adquiridos nos postos de venda dos jornais. Durante o citado ano, o UCAI vai concluir o rei do chão do edifício sede, modernizar a melhor biblioteca técnica e científica existente na capital, que foi cofinanciado com o apoio da cooperação francesa, de igual modo equipar completa a sala de informática e de videoconferência. Foram homenageados cinco estudantes, agora diplomados, e cinco professores que têm dedicado seu tempo e disponibilidade à universidade. Não sei se somos merecedores desta distinção pioneira, sui generis e motivadora que esta escola superior privada no nosso país nos faz. Porém, num país onde a cultura de mérito e incentivo é praticamente inexistente, é com enorme satisfação que eu e os meus colegas agradecemos, humildemente, mas entusiasmados, a UCAI e muito particularmente ao seu presidente reitor, o senhor doutor Agostinho Rito. Hoje, temos felizmente um nível satisfatório de escolaridade no nosso país, sobretudo a nível primário e secundário, onde caminhamos satisfatoriamente para um grau elevado de universalização. Podemos nós, santomenses, falarmos com orgulho sobre a democratização do ensino no nosso país. Diminuímos significativamente o analfabetismo, universalizamos o ensino básico, caminhamos a passos significativos para a descentralização do ensino pré-universitário e hoje, com orgulho, afirmamos que temos institutos superiores e universidades no nosso país. Isto nos conforta, é verdade, mas é preciso irmos mais longe, é preciso fazer do ensino superior um fator de desenvolvimento no nosso país. A representante do Ministro da Educação, Cultura e Formação declarou no seu discurso que a luta do governo para a melhoria da formação superior no país continua a exigir esforços. A necessidade urgente de se ajustar o ensino superior no país aos padrões internacionais, o aumento de ofertas formativas e diversificadas e a diminuição substancial de despesas com a formação no exterior são os principais desafios do governo para os próximos tempos e quer o IUCAI, como qualquer outra instituição pública ou privada de ensino superior no país, deverão se organizar para estarem à altura destes desafios. É preciso reconhecer, senhor reitor, que o IUCAI, após 19 anos, vem procurando um caminho árduo, desempenhando um papel muito importante no domínio do ensino superior. E prova disto, hoje, homenageia cinco ex-estudantes, diplomados, que exercem cargos importantes tanto nas instituições públicas como nas privadas. Os diplomatas franceses e taiwanês presentes elogiaram os esforços do IUCAI no âmbito da educação. A cooperação com a França proporcionou apoios materiais e bolsas de estudo para a universidade. O embaixador taiwanês aproveitou esta atividade para ofertar 4 mil dólares para financiar bolsas de estudo na Universidade de Contabilidade Informática, que já formou 456 estudantes. Esta embaixada gostaria de dar a sua contribuição com o valor de 4 mil e 200 dólares para apoiar os estudantes garantidos e com bom aproveitamento da escola de forma a incentivar e garantir o melhor desempenho a escolar dos estudantes. Nós construímos uma biblioteca, nós construímos uma sala de aula, que se traduzem também no fornecimento de equipamentos e vamos investir também em materiais informáticos e financiamento de bolsas aos estudantes no âmbito desta cooperação com o IUCAI. Os diplomatas comprometeram-se em continuar a apoiar as atividades da universidade no âmbito da modernização do Instituto Superior. São Tomé e Príncipe ainda se encontram na categoria de candidato à adesão à iniciativa para a transferência nas indústrias extrativas ATI. O assunto esteve em análise no ateliê no Hotel Pestana. São Tomé e Príncipe é candidato à adesão à Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas desde 26 de outubro de 2012. Já tinha sido membro, mas perdeu pelo fato de não ter apresentado os relatórios. O ateliê no Hotel Pestana, com o representante do ITI, Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas, foi organizado para que se refletisse sobre a questão. São Tomé e Príncipe, como sabem, tornou-se país candidato em outubro do ano passado, na reunião de Lusaka. O país tornou-se país candidato e agora existem prazos a serem cumpridos para que ele se torne um país cumpridor. Segundo as regras de Iniciativa para a Transparência, os países deverão apresentar um relatório sobre os processos de exploração petrolífera. E, neste caso, São Tomé e Príncipe estão neste momento em negociação com o Comitê Nacional da Nigéria para que juntos possam produzir o primeiro relatório sobre a zona de exploração conjunta. O relatório deverá ser publicado em março no próximo ano. Esta reunião de concertação com várias entidades e ONGs visa avaliar a situação do país. Nós quisemos apresentar um painel diversificado. Para isso, nós convidamos responsáveis de ONGs, convidamos também os parceiros financiadores do plano de trabalho do Comitê Nacional de Iniciativa para a Transparência, convidamos algumas entidades, algumas personalidades do país para que, a Agência Nacional de Petróleos, a Autoridade Conjunta, para que, em conjunto, revíssemos o ponto de situação da candidatura do país. O ateliê no Hotel Pestana teve a duração de pelo menos quatro horas. A Aliança Francesa comemorou na noite de ontem o Dia Mundial da Gastronomia. Para o efeito, foi organizado um concurso gastronómico em que participaram nacionais e estrangeiros. Vários concorrentes tomaram parte no concurso de gastronomia realizado pela Aliança Francesa em comemoração ao Dia Mundial da Gastronomia. Uma oportunidade para a Aliança Francesa de Santo Médio descobrir novos valores no domínio da culinária. Esperamos que cada participante, também cada pessoa que vai aqui descobrir e fazer uma degustação, descubra novos sabores, novos platos e também deseja sempre cocinar e compartilhar comida com os amigos. O concurso consistia em confeccionar um prato da terra ou estrangeiro, mas com sabor especial. Sobre a mesa estavam expostos frango assado com abacaxi caramelizado, folhadas exóticas salgadas e doces, escalibada, sabores de matabala, bacalhau com molho e jaca, patanisca. Oito pessoas concorreram para os cinco prêmios à disposição, mas no primeiro lugar ficou a Santo Mensa de Neira Trindade, que apresentou o prato folhada exótica com legumes e frango. Sinto-me feliz, não contava com isso e estou muito satisfeita por ter ganhado. Quando houver mais atividades desses tipos, eu vou continuar a participar, não parar por aí, porque vi que é uma oportunidade para levar o que eu sei mais em diante. A Dineira Trindade ganhou um jantar para dois no Hotel Pistana. No segundo lugar ficou um estrangeiro de nome Fernando Rijicarte, com o seu prato feito de jaca e cebola, que ganhou um jantar para dois no Hotel Miramar. No terceiro, ficou a Santo Mensa de Gentileza Menezes, que confeccionou frango assado com ananás e creme, e ganhou um jantar para dois no Hotel Praia. Sinto-me bem, satisfeita e feliz, porque é um prato que preparei com tanto gosto, tanto amor, e como eu fui vencedora, estou feliz. Amárcio Botan ganhou o quarto prêmio e terá um jantar também para dois no Filomar. No restaurante, onde funcionam os bigodes, por enquanto, nós preparamos sempre o carreiro de camarão com ananás. Imaginem um pouco, fazemos uma transferência, é como o frango da terra, fazer um carreiro de frango com ananás. Portanto, assim que chegou aí, não parou, toda a gente gostou tanto, eu acho que... Bem, não provei os carreiros, mas gostaria de provar, mas lá para a semana também vou fazer meu prato, que eu posso também convidar os amigos para saborear os pratos. O carreiro de frango com ananás, eu acho que está muito seguro. O quinto e último prêmio foi para a francesa Margareta, que exibiu o prato escalibada e ganhou um jantar para uma pessoa no Hotel Omalilodge. Gastronomia, fechar esta nossa edição informativa. Em nome de toda a equipa, boa noite, bom fim de semana. A informação regressa amanhã no Jornal das 13. Sim.